Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área, rapaziadinha, depois de um tempinho aí sem dar uma pescada, uma semana sem trazer um vídeozão, uma pescaria pra vocês aí, tamo na ativa, conseguimos um tempinho aí, final de semana de muito vento, chuva, tô com essas duas varinhas aqui ó, uma vara Tique Raul 3,90 e uma Fucarava 4,20 e já até murchou, essa daqui tá com dois anzóis, eita dobrou a cabeça ali! Samei aí, no início, no início rapaziada, a vara amarela dobrou ali, tá com a minhoquinha Ficou? Caiu o brutinho, hein? Varinha tubular rapaziada Boa pra arremesso, hein? Cê que tá doido Cê tá doido Água bem suja, cara, olha como é que tá água aí, geralmente aqui fica bem clarinha Eu acho que é seu abinho Tem uma dobrada bonita, rapazi É ela mesmo É não? É não, é o... Um trenzinho desse dá uma dobrada daquele jeito, rapaz, hein? Já vou aproveitar, vou puxar o outro ali também Olha o bitela aí, pessoal Vou provar lá que gostou Encostou a ponta na pedra aí, ó E aqui que eu tava vendo que tava batendo, aí murchou Aí, que coisa não é? O jeito que tava tá ótimo, tá, não? Tá De hora pra outra bater um pampo caprichado aí, rapaz Tá doido A areia tá bem mexida, rapaziada Tá suja Mas tá bem mexida Tá durva, né, aliás Tá suja, suja, não Minha vara murchou aqui na pedra aqui Você pegou minha linha, hein? Ih, peraí Não Tataruga na minha linha Tá, não, pô Segura aqui Mas não merece ir pra trás, rapaziada Tá, não, pô Terramo pegou um peixinho ali, hein? Aí, ó Ih, assim, tá triste hoje, hein, rapaziada Muito vento aí, ó Ciobinha É, pra quem é E pra como tá hoje Barinha armada aí Aí, ó Não zerado não, né? Que eu peguei, ó Que visão nagosta O Guilherme pegou, ó Dois Uma ciobinha Um listradinho Os quatro que foi que pegou E dois corocoró E mais uma ciobinha bonita ali Você tá doida, pô? O vento tá rasgando, rapaziada De lá pra cá Como aqui tem esse remanso aqui Aí o vento não bate muito aqui Aí se for pescar virado Vou pular de lá Onde a gente tava hoje cedo Na ilha do Boi Nossa, meu Deus do céu Tá ruim Mas vamos lá Vamos tentar pegar um peixinho aqui Dois, Isol? Aqui é Tá pesado Será que é o outro cirinho? Olha o Berêzinho rodando também Tá? Ali, olha lá É dois Não pegou aqui fora? Não, pela boa Tá meronhante Berê, mas tá meronhante, rapaziada Tudo que tá sendo garantido Faz um peixinho ali de Mitterrand, hein? Ô, pai Ah, não é cirinho não, aí Rapaz Carapé, pô, coro, coro Uia, rapaz Como é que é? Pegou no beicinho Que esquece daí, pô Uia, rapaz No beicinho Aí, rapaziada Que esquece daí Minhoquinho de casulo no fubá, rapaziada Primeira carapé Viu sorrisão Você tá doido, rapaz Spritinho sendo garantido, hein, rapaziada Vambora Vamos tentar pegar mais uns brutão aí pra nós, hein Aqui geralmente sai Já peguei pampo Já peguei sargo aqui, rapaziada Pampo geralmente sai aqui Sai mais pampo do que sargo Mas Já peguei sargo ali também Então, vamos lá Vamos atrás dos brutão Ó, já veio ali, né Tira o pão, ó Mais um milho pra nós, hein Um sarnambia Vamos lá Um pezinho bom aqui pra nós, hein, rapaziada Tá bem pesado Só que não bateu nem nada Pode ser o Silvio Pode ser o Bérezinho rodando Bateu, não correu Rodando, ó Tá bom, ó Tá saindo devagarzinho, ó Sai no B também Vamos embora É, rapaziada Agora nós vamos dar um pulinho no outro lugar Nós vamos testar aquele lugarzinho Ele me tá doido pra ir lá Ele tá doido querendo pegar umas carapé Ali já pegamos muito carapé Naquele pontezinho ali, ó Deixa eu tentar mostrar aqui, ó Praiazinha da... Atrás da Praça dos Namorados Cirobinha, cirobinha, carapeba ali Tem muito, rapaziada Já pegamos muito, né No fimzinho da tarde Então vamos dar um pulinho lá Pra ver se a gente pega umas lá Fechou? Vamos que vamos Acompanha aí Aqui saiu bastante peixinho, hein Vambora Aí, rapaziadinho, ó Chegamos no lugar Ali a Praça dos Namorados Ali na frente Yacht Club logo ali Já pegamos muito peixinho aqui No fimzinho da tarde Aí, ó Aqui minhas duas varinhas Ali as duas varinhas de vinte e rão Não é remesso longe, não, ó Pertinho Tem muito berezinho na beira aí Pequira, carapicuzinho E é isso aí Vamos atrás dos brutinhos aqui Vamos ver o que que sai, hein Eu já peguei um já, ó Essa ciobinha aqui, ó Hoje é pra garantir o frito, rapaziada Então, vamos que vamos Já tem uns berezinhos já O melhor do balde aqui é esse aqui, ó Esse aqui, meu Nossa, você tá doido Vambora, pai Vai encher o balde não, né Não querendo, né Vambora Aí, rapaziada Aí, escadinha, ó Dois sarnambis Médio Anzolzinho doze Maro seigo, tá Só espeto ali na frente, ó Isso Perdi meu pórter lá Se ele pôr da última pescaria na ilha Então, eu tô usando assim mesmo Ó, sarnambis fresco, tá, rapaziada Não é congelado Tiramos hoje aí, cedo Ó Escada caprichada Tá lá, ó Anzolzinho pra fora Ponta dele pra fora E em cima ali já tá escadinho É chumbada guerreira aí, ó Tem umas cinco pescarias já Que a bicha não vai embora Um arremessozinho médio ali Pra tentar pegar umas carapébinhas Já saiu uma, rapaziada Não deu pra mostrar pra vocês, não Tinha gente ali Oi Tá pulando muita tainha lá na frente E vamos que vamos Joguei na fontezinha aqui, hein, rapaziada Foi jogar e bater, hein Vamos ver se ficou Será que ficou o bereco tico? Olha lá quem era a cabeça Carapicutes Isso aqui é top pra isca e tanto pra comer fritinho, rapaziada Já fiz até estilo sardinha Pra fazer um patezinho Na época que tinha muito Levei uma tarrafinha de berê na curva da jurema Isso aqui é uma delícia Vai pro frito Eu não tinha ficado, rapaziada Mas diz-me enterrando que o dele ficou Vou arremessar a minha aqui de novo Ó Ó Que isso, hein, moleque Ele só rir quando é carapeba Vamos dar um arremessozinho melhor aqui Você tá doido, rapaz Quase lá no barco vermelho Meu, hein Vento frio, meu irmão A varinha deu uma envergada aqui, hein, rapaziada Quase encostou a ponta dentro da água Rapaz, é um peso bom, velho Tem tempo que não mexe na isca aí, rapaziada Você tá doido? Só aqueles berezinhos no canto ali Agora vai ter um peixinho maior E essa aqui foi uma pancada Foi essa última arremessa que eu mostrei pra vocês aí Se não vim rodando também, né Mas deu uma envergada bonita Vai ser um peixinho, ó Não, garrou não Garra não Vai ser um peixinho Médio Tá um peixinho bom, velho Uma batida dessa Hoje tá vários no fake, hein, rapaziada Você tá doido? Vem Achei que era até um tentão Isso é triste Tá ruim, mas tá bom Vambora Aí, ó Na hora de ir embora aí Os homens aí Embapê aqui Ensinando o moleque a pescar Aí, ó Tá bom, pô Tá bom Senão o chumbo aqui vai Vai passar aqui, pô Segura, segura Aí, ó Pescador Herbert Aí, ó Pegou um mero, mano Você pegou É um mero? Levanta aí Levanta o seu troféu, Herbert Aí, um mero Aí, ó Peixe de pedra, rapaziada Isso aqui é coisa triste Deixa eu tirar aqui pra soltar ele Embapê que ensinou ele pescar aí, ó Finalizando a pescaria, hein, rapaziada Então é isso aí Vou finalizar a pescaria por aí, rapaziada Saiu uns peixinhos Foi o frito mesmo, né Mitterrand já até limpou os peixinhos É, rapaziada A bateria descarregou Mas aí, ó O frito tá aí, tá garantido Mitterrand já limpou Lá no fundo, lá, a areia Já soltou peixe em pedra Mas é isso aí, rapaziada Vamos finalizar o videozão por aí Que eu fidelizo no like aí Se inscreve no canal, ó Já tá bem escuro já Já acendeu até as luzes aí Já da praça E vamos que vamos Até a próxima aí, se Deus quiser Forte abraço Se Deus quiser, semana que vem Tá mais pescaria, hein Vambora Tchau, tchau